Lutas que enfeitei, Salmos 34, 19 recitei Eu corri, chorei, vi uma ponte, quase pulei Segurei na grade, então falei, Deus me ajuda Sempre seja grato, a tudo que Ele te deu E nunca foi sorte, e sempre foi Deus Sempre seja grato, a tudo que Ele te deu Nunca foi sorte, e sempre foi Deus Eu corri, chorei, vi uma ponte, quase pulei